Oi gente, hoje trago-vos a minha participação do NYX Face Awards Portugal 2018. A minha maquilhagem é assim um pouco futurística, cá ainda Alien, e então vamos começar este tutorial. Para começar eu vou aplicar tinta facial branca em todo o meu rosto e zona do pescoço e ainda ombros, e vou dar cerca de duas camadas para ver se a cor fica ligeiramente mais opaca do que está agora. E depois disso vou colocar um pó solto para matificar toda essa base que nós fizemos e também para conseguir esfumar melhor as cores. Agora vou usar assim um pincel fofinho para colocar em certas áreas do meu rosto, assim uma sombra num tom pesco, quase assim num tom de pele, mas não é bem tom de pele, e então vou aplicar na zona abaixo dos olhos, em todo o nariz, no queixo, também um pouco na testa, e também na zona do pescoço e ombros. Agora com um pincel mais preciso para bronzer, eu vou arranjar uma sombra ou um blush, isto depende do que vocês tiverem, eu neste caso usei um blush bastante pigmentado rosa, para fazer o contorno do meu rosto, e então eu fiz o contorno na zona das bechechas, como eu costumo fazer normalmente, e na zona da testa também contornei a testa toda, e na zona das têmporas também, tudo com o rosa bastante forte, e também fiz o contorno no pescoço, como às vezes faço, naquela linha do pescoço, que divide a cara e o pescoço, e desci, fazendo uma espécie de contorno na zona branca, apanhando a lateral do pescoço e dos ombros. Coloquei depois também acima dos ossos que nós temos nos ombros, nas homoplatas, para dar mais definição, e aí exagerei mais um pouco, e coloquei também na parte de baixo desses ossos. Depois fiz o contorno também na zona do nariz, com o mesmo blush de cor-de-rosa, e elevei bastante o contorno até às sobrancelhas. Agora, passando aos olhos, eu vou utilizar um pincel assim mais fofinho de esfumar, e uma sombra beige, vou colocar em toda a pálpebra móvel, e depois com uma sombra assim mais alaranjada, barra rosada, vou colocar no côncavo, com um pincel mais fininho, para dar mais definição. Em seguida, vou com um pincel mais achatado, colocar uma cor mais escura do que colocámos anteriormente, um tom assim, meio bordeaux, e agora com um pincel angular, eu vou utilizar uma sombra azul escura, bastante escura, com brilhantes, e vou fazer uma linha para marcar ainda mais o côncavo, e em seguida, com um pincel mais achatado, vou esfumar toda essa linha. Para finalizar a parte do esfumado, vou usar um pincel mais fofinho, para esfumar todo o trabalho que fizemos anteriormente. Agora com o corretor, vou passar em toda a pálpebra móvel, e depois com um pincelzinho, vou ajeitar o trabalho que fiz, porque ficou assim, algumas zonas ficaram com o demasiado corretor do que deviam, que é para fazermos um cat eye, e agora vou colocar uma sombra azul metalizada, em toda a pálpebra móvel, um azul bastante forte, e vou colocar com batidinhas, para a cor ficar bastante concentrada e bastante forte. Agora vou com a mesma sombra azul escura que colocámos anteriormente com o pincel angular, e voltar a colocar na mesma zona, para dar ainda mais destaque, e marcar ainda mais o côncavo. E o que nós vamos fazer agora, é levar a sombra mais para a zona mais de fora do olho, para fazer uma espécie de cat eye, pôr bastante sombra também ligeiramente mais abaixo, de modo a que depois consigamos ligar a zona de cima às pestanas inferiores, que é o que nós vamos fazer. Em seguida, depois de fazer este trabalho, vamos com o restante dessa sombra, colocar até mais ou menos metade do olho na zona inferior do mesmo, de modo a ligar essa linha e o cat eye que fizemos anteriormente. E agora vamos esfumar com o pincel limpo, para aquela linha não ficar tão marcada, porque não é algo lá muito agradável, portanto vamos esfumar um pouco. E agora vou com esta sombra individual da NYX, fazer uma transição entre essa linha e o restante olho, para não ficar uma linha tão marcada e para ficar uma transição mais bonita. Então é com o pincel assim mais fofinho de esfumar, ir colocando aos poucos até ficar com o efeito que nós queremos, que neste caso é assim, esfumar um pouco e dar um tom rosa. Depois com o pincel limpo eu vou esfumar todo esse trabalho que fiz. E agora com a mesma sombra e o pincel angular, vou colocar na zona abaixo do olho, na zona interna, onde não tinha colocado anteriormente. E agora vou utilizar assim um iluminador rosado, para colocar na zona abaixo do arco da sobrancelha e no canto interno. Agora vou colocar um primer de glitter, porque, gente, esta maquiagem tinha que ter glitter, obviamente. E depois de aplicar, eu vou utilizar um glitter azul. No meu caso eu utilizei um glitter prensado, mas vocês podem usar glitter solto, se vocês não tiverem. E então eu vou aplicar em toda a própria móvel, com batidinhas e cuidado, e ter ali algum tempo a perder, para colocar o glitter sem fazer muita sujeira. Depois vou colocar ainda um pouquinho de glitter, na zona abaixo da linha d'água, onde tínhamos colocado a sombra mais escura anteriormente. E agora com um glitter cor-de-rosa clarinho, vou aplicar abaixo da linha d'água, na zona onde tínhamos colocado a sombra rosa. Agora eu vou colocar assim um iluminador, assim num tom mais arrocheado, em todo o resto da minha cara, que eu ainda não pux quase nada, ou seja, ali no centro da testa. Vou colocar também ali na zona central do meu nariz, na zona também das maçãs do rosto, ali por cima, como se estivéssemos a fazer a iluminação normal, mas um pouco mais exagerada, e que apanhe mais zonas do rosto. Então, colocar ali em toda a zona em que se costuma meter iluminador, e ainda um pouco na zona das olheiras, também na zona do buço e do queixo, e na zona abaixo do contorno também, podemos colocar um pouco. Agora, com a sombra que usámos anteriormente da NYX, e com um pincel bastante fininho, neste caso vou usar um pincel de iluminador mesmo, vou passar por cima do contorno que já fiz, para escurecer mais um pouco e dar ainda mais definição, e eu vou fazer isto em toda a zona de contorno que eu tenho, vou dar mais importância na zona das bechechas, e das omoplatas, para ter a certeza que fica tudo bem definido, e colocar um pouco também melhor abaixo das omoplatas. Colocar o iluminador que estávamos a colocar anteriormente no pescoço, e bastante em cima das omoplatas, para destacar os ossos, para dar mais saliência do que os ossos já têm. E agora vou esfumar um pouco o que eu já fiz do contorno, porque achei que ficou demasiado marcado. E agora vou utilizar, assim, uma sombra, neste caso até é uma mistura de sombras, até vocês obterem, assim, um tom azul esverdeado, estão a perceber? Quase tipo a cor de um alien, estão a entender? E vão colocar em toda a zona do vosso rosto e pescoço, que não tenha cor de rosa. Estão a ver onde vocês colocaram o iluminador e tudo mais? Vão passar esta sombra por cima, que o iluminador serviu para dar mais iluminação à pele, se bem que nós depois ainda vamos passar mais iluminador, que é para ter a certeza que ficamos com uma pele iluminada. Mas lá está, vocês agora vão colocar na zona da testa, sobre as chechas, nariz, abaixo do vosso contorno do rosto, vão colocar essa sombra esverdeada, nas orelhas também coloquei, no pescoço, na zona abaixo das omoplatas. E agora vou voltar com a sombra cor-de-rosa e aplicar ligeiramente para esfumar e para fazer mais transição. Eu ali na testa achei que a transição não ficou muito boa, então eu vou utilizar uma sombra roxa e um pincel, assim, fininho, para colocar entre o rosa e o verde, digamos assim, e depois vou esfumar para criar uma transição mais limpa. E agora vou voltar com o iluminador arrochado e agora sim vamos iluminar mais. Eu vou colocar na zona da bochecha, vou colocar também iluminador nas orelhas e na zona do nariz. Agora vou com o NYX Soft Matte Lip Cream na cor São Paulo. Mesmo com o aplicador do batom eu vou preencher as minhas sobrancelhas de modo a pintá-las e também a dar-lhes alguma definição. em seguida vou escová-las para tirar o excesso de produto. passar com uma sombra, assim, num tom arrocheado por cima das sobrancelhas para dar, assim, outro toque para fixar. E agora com esta máscara colorida da NYX no tom Mint, se não estou em erro, vou aplicar nas minhas pestanas, tanto superiores como inferiores, para dar, assim, uns olhos diferentes. E então abusem bastante na máscara, coloquem bastante, tanto nas pestanas superiores como inferiores, para ter a certeza que fica um tom bastante forte. E agora com o lápis jumbo da NYX na cor Mil, que vou colocar na linha de água inferior, para abrir mais o olhar. Agora vou colocar primer de glitter na zona inferior dos meus olhos, mesmo na zona das olheiras, porque vamos fazer uma espécie de lágrimas, digamos assim, com glitter. E então eu vou usar, assim, um glitter num tom esverdeado, clarinho, e vou colocar em toda a zona da olheira, e depois vou fazer três linhas para baixo, como se estivesse a cair glitter dos meus olhos, estão a perceber? E então vou fazer as duas linhas da ponta, vão ser mais curtas, e a linha do meio vão ser mais compridas. E agora com o glitter cor-de-rosa, eu vou passar por cima, para fazer uma mistura de glitter verde e rosa, para dar mais destaque. E então o vosso glitter terá de ficar algo assim do género. Vou utilizar o rimel que utilizámos anteriormente, para passar nos lábios, sim, vamos passar rimel nos lábios, gente, porque eu não tinha esta cor em batom, e eu queria usar esta cor nos lábios. Portanto, é aplicar esta cor com batidinhas, porque como é uma máscara, é um bocado complicado trabalhá-la, mas resulta na mesma, é só ir aplicando por batidinhas, devagarinho, com um pincel pequenino. Este pincel, por acaso, não era de lábios, porque eu não tinha, mas um pincel fininho serve. E agora, novamente, com o Soft Matte Lip Cream, na cor São Paulo, eu vou colocar no canto externo dos meus lábios, com batidinhas. Como a máscara ainda não secou, o batom vai ganhar, assim, uma tonalidade roxa, assim, meio lilás, que eu achei que ficava muito bem, e o rimel não vai secar propriamente rápido, e provavelmente nem seca. Portanto, sim, vocês vão perder um pouco a cor. E agora, para finalizar os lábios, eu vou colocar um iluminador, assim, no tom arrecheado, no centro dos mesmos. E, novamente, com o rimel colorido, vou passar nas minhas sobrancelhas, porque eu achei que elas estavam, assim, demasiado vá 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 um, e, então, passei só para estar assim no tom. E, então, é assim que fica a minha maquilhagem. subscrevam e deem força.